Não é a primeira, segunda, nem a terceira vez que a nossa equipe de reportagem vem à Vila Bandeirantes, Zona Leste, mostrar o mesmo problema. A comunidade denuncia que a falta de água é constante, praticamente todo dia. A dona de casa, Elisabeth Barros, mostra a fatura da gespes em dia e fala da estressante rotina. A gente tem que acordar muito cedo, eu pelo menos acordo 5h30 da manhã, às vezes 5h da manhã para poder lavar minha roupa, porque a partir de 10h já não tem mais água, e aí se eu não me levantar cedo, então eu não posso lavar minha roupa porque não tem água, então é um sofrimento. Aqui toda a nossa população da Vila Bandeirantes, todo é um sofrimento. Às vezes tem pessoas que lavar roupa à noite, porque às vezes amanhece o dia, às vezes sem água. Os moradores chegaram a ficar 18 dias sem um abastecimento de água. O jeito foi procurar ajuda nos bairros vizinhos, o que rendeu dores na coluna e nas pernas da dona de casa, Maria de Fátima, ao carregar os baldes. Hoje, ela faz tratamento com analgésicos e anti-inflamatórios. Não tem água para banhar, não tem água para banhar sem menino, não dá para ir para a escola, começaria agora essa semana. E eu me sinto muito ruim, porque eu sou uma pessoa muito doente mesmo. E piorou carregando os baldes de água? Piorou, de lá para cá piorou mesmo. Para atender necessidades básicas, as famílias tentam fazer o armazenamento de água. Mas este problema não é específico da Vila Bandeirantes. Outros bairros em diferentes regiões também sofrem com a constante falta de água, principalmente quem mora nas regiões mais altas. Esse problema afeta também escolas, creches e até postos de saúde. Nesses casos, carros-pipas são enviados para abastecer as instituições. As escolas, postos de saúde e a creche, que inclusivamente a creche é o tempo integral durante o dia todo, né? E durante essa falta de água fica sem ter aula, e as crianças sem ir para a escola. Aí fica ruim, sem condição. Sem água não dá. O que também incomoda os moradores é a demora da despesa pela solução do problema. O que nós queremos é exatamente só que esse órgão responsável faça a sua parte, porque nós estamos fazendo a nossa parte, pagando o nosso talão em dia.